O programa Assunto de Estado da TV Senado reuniu na noite de ontem os três senadores da bancada do Amazonas. Conduzido pelos jornalistas Antônia Mácia Valle e Armando Rollemberg, o programa debateu o tema desenvolvimento sustentável. Os senadores Alfredo Nascimento, Eduardo Braga e Vanessa Grazeltin representam o maior estado brasileiro. O Amazonas é conhecido internacionalmente pelas florestas e pelos rios. Um dos principais desafios da região é conciliar a preservação ambiental com o desenvolvimento econômico, tema debatido ao vivo no programa Assunto de Estado. Para os três senadores, a Zona Franca de Manaus é a grande responsável pelo desenvolvimento sustentável da região. A Zona Franca é, na realidade, o maior e mais importante programa de conservação ambiental que o Brasil já produziu. 98% da nossa floresta está preservado, graças ao que entenderam os militares à época, que a Zona Franca de Manaus seria um instrumento, uma indústria não poluente, para nós preservarmos a Amazônia. A política de incentivos fiscais da Zona Franca de Manaus foi instituída em 1967 e já foi prorrogada por três vezes. O prazo para os benefícios concedidos a empresas instaladas no polo industrial da capital amazonense acaba em 2023, mas uma proposta de emenda constitucional em análise no Congresso prevê que os incentivos sejam prorrogados por mais 50 anos. Nós vamos enfrentar algumas dificuldades aqui no Congresso, eu tenho ouvido isso nos corredores, nós vamos ter que nos juntar, nos unir, para a aprovação dessa prorrogação para a Zona Franca de Manaus. A gente espera, se não esse ano, mas mais tardar, início do ano que vem, aprovar a prorrogação, que para nós é muito importante, porque para uma empresa se instalar na Zona Franca de Manaus, ela investe muito, então ela tem que ter a garantia de um tempo duradouro, de um tempo longo. Eles também criticaram a guerra fiscal entre os estados, que prejudicaria a Zona Franca. Para os senadores, o Amazonas sofre com a falta de infraestrutura para atrair mais empresas. Nós não conseguiremos concorrer contra a guerra fiscal, que é injusta, que não é republicana, contra o polo industrial de Manaus, quando nós temos todas essas dificuldades de logística, todas essas dificuldades do bioma amazônico, da distância da matéria-prima, da formação de recursos humanos, de formação de recursos tecnológicos. Os senadores responderam perguntas enviadas pelos telespectadores que participaram pela internet por telefone. Outras foram feitas diretamente por moradores de Manaus. Durante uma hora e meia, os parlamentares debateram vários temas, saneamento básico, código florestal e o futuro do Estado. Pensar no futuro, na minha opinião, é investir pesadamente no capital humano, em ciência, tecnologia, inovação, desenvolvimento, para aproveitar aquela riqueza natural que Deus nos deu e transformar essa riqueza natural numa riqueza e numa qualidade de vida para os amazônios e para todos os brasileiros e brasileiras. Para os representantes do Amazonas, o Brasil tem que compensar o Estado pelo custo da preservação. É injusto proibir o Amazonas e a Amazônia de quase tudo e não compensar isto de forma a poder preparar a Amazônia e o Amazonas para o futuro. A Amazônia, pelo que representa, pelo que ela é, pelo que ela significa para o país, ela tem que ser compensada, porque nós temos sérios problemas em saúde, em educação e, principalmente, no interior do Estado. Nós somos parte do futuro do Brasil, então nós temos que fazer investimentos pesados, que o Sul e o Sudeste já receberam do Estado brasileiro e a Amazônia não. Você pode rever as principais reportagens mostradas hoje na página da TV na internet, o Jornal do Senado.